Mas agora, amiguinhos, vamos viajar! Yes! Chegou a hora de um dos meus quadros preferidos! Hoje nós vamos conhecer o nosso belíssimo, imponente, majestoso, histórico e maravilhoso Teatro Amazonas! Leva! Amiguinhos, acomodem-se, porque agora vamos mergulhar de cabeça na magia e na história do... Teatro Amazonas! O Teatro Amazonas é um dos nossos cartões postais aqui da cidade de Manaus. Ele fica localizado bem no centro da cidade, na frente do Largo de São Sebastião e recebe visitantes de todo o mundo. Ele começou a ser construído em 1881 e levou 15 anos para ser concluído, sendo inaugurado em 1896 pelo governador da época, Eduardo Ribeiro. Dentro dele já aconteceram os mais diversos espetáculos desse mundo. Os ingressos poderiam ser comprados por todos, ricos e pobres. As pessoas mais pobres ficavam na área central, bem em frente ao palco. E as famílias ricas ficavam nos camarotes, que era sinal de poder e status. Quanto mais alto o camarote, mais conhecida e poderosa era aquela família. Hoje em dia é o contrário. Os melhores lugares para se assistir espetáculos no teatro são os lugares do centro. O teatro foi construído com peças da Europa, as paredes de aço de Glasgow, na Escócia. Os lustres, estátuas e colunas vieram da Itália. Se vocês ainda não conheceram o Teatro Amazonas, chama o papai e a mamãe. Vocês vão se encantar com tanta beleza. Uau, amiguinhos! Que lugar incrível e cheio de histórias, não é? Deve ser muito legal ver isso de perto. Verdade!